Uma plantação de bananas que nos remete às tradicionais regiões produtoras do litoral brasileiro. Mas estamos aqui no interior de Chopinzinho, na linha Iguaçu, às margens do lago da usina de Salto Santiago. Aqui tem quatro produtores com cerca de 20 hectares ao todo, mas há outros interessados em investir na atividade e os que estão querem ampliar. É o caso dos primos Cássio Rafael Piaia e Tiago Nunes de Almeida, que juntos com um tio são sócios. Eles arrendaram uma área e pretendem cultivar mais. Nesta primeira reportagem vamos conhecer a produção na segunda o processo de embalagem e comercialização. Quem conversa com a gente nesta primeira reportagem é o Tiago. A cultura da banana se adaptou bem à região. Na época de frio, aqui dificilmente dá geada, que é um dos piores inimigos da banana. Então, por isso, ela se torna bem boa, essa região, para trabalhar com isso. Com outras frutas também, mas no caso, aqui a banana que está implantada e se adapta muito bem. Para melhorar e aumentar a produtividade, os sócios vão irrigar as lavouras de banana. A gente já tem, já está em andamento esse trabalho, a gente já tem o tanque formado, feito, já o tanque escavado, já está com a geomembrana. A gente já tem os equipamentos, a parte de bomba a gente tem também. E agora a gente vai começar nos próximos dias a trabalhar com a parte de montagem, do encanamento e fazer todo esse processo para conseguir botar ela em funcionamento. Qual a vantagem da irrigação? A banana, ela precisa bastante de água, água e calor. Então, se você, por exemplo, for pegar essa época aqui que tem bastante calor, mas não tem chuva, ela sofre. Então, o ideal seria que ela tivesse essa combinação de água e calor. A região de Linha Iguaçu colhe cerca de 300 toneladas por ano. O bom de produzir bananas é que entra dinheiro quase todo ano. A gente colhe o ano inteiro. Ela dá uma diminuída na produção no inverno, por causa do frio, mas ela não para de produzir. Ela diminui um pouco a produção, mas não para. Então, a gente se segue o ano inteiro trabalhando com a banana. É um negócio que rende bem, só depende de trabalhar com profissionalismo. Você trabalhar tudo certinho, você tem que fazer a questão de manejo, adubação, tudo conforme manda. Dá sim, dá para trabalhar bem tranquilo com a banana. A Rádio Aragão A Rádio Aragão A Rádio Aragão Legenda Adriana Zanotto